Primeiro, agradecer a todos e todas pelo convite, agradecer pelo trabalho de cada um e de cada uma. E se chegar a esse nível aqui, significa que a gente tem aprovado muita gente, foram muitas mãos, muitos servidores nossos que produziram esse símbolo. É assim? É, tá certo. Nossa, não dá. Não, não, não. Não, não, não. Produziram, chegava essa nota 5. Acho que no Brasil são dois institutos, na Paraíba e aqui no Espírito Santo. Então, isso é um reflexo do trabalho, como eu falei, de muita gente. Todos nós, do IFES, estamos muito orgulhosos desse resultado. Um resultado que traz benefícios, traz responsabilidade, traz de todos nós, como eu falei, de todos nós servidores, muito orgulho da gente poder chegar a uma nota 10. Eu falei bem, dois institutos pelo Brasil, dois, né? O Instituto Federal do Instituto de São, do CEPOR, do Instituto de São e também da Paraíba, que desenvolve um trabalho importante. E são 38 institutos, dois CEPOR e a escola Pedro II, não, não, Pedro II, né, nem, porque a gente fala Dom Pedro II, A gente fica com uma alegria enorme e a gente tem que ressaltar o trabalho das pessoas que também desenvolveram essa atividade. Desde a primeira diretora, desde lá de 2005, 2006, 2004, foi a, 2004, a portaria, né, das meninas, BAD, né, Tinha um, acho que quatro, três, e depois a gente estendeu, foi estendendo, eram três, quatro, né, foram quatro. Ílida, Isaura, Forimara, e a Gasson tá aqui, né. E a primeira competência tem quatro, né, isso, na portaria, mas a Marise Passos também tá na portaria. Marise, Isaura, Marise, Isaura, Isaura, Marise, ela tá afastada, ela tá afastada. Enfim, assim, a gente tem que resgatar essas coisas, né, a gente tem que ser um trabalho que tem mais de dez anos, né, de pessoas que se dedicaram, antes na gestão lá do CEPET, né, tem o diretor de ensino, aí, sempre muito brava com a gente, né, mas vamos falar isso também. Eu vou usar outra palavra, muito dedicado, exigente, e eu acho que por essa sua dedicação e essas suas exigências, que nós estamos aqui, viu? Você, assim, nos impunha um vítimo muito forte. Porque toda reunião que nós fazíamos, qualquer assunto, ela cobrava, cobrava, cobrava. E eu quero dizer que a gente gostava disso. Muito, não, agora. As pessoas imaginam que a gente gosta, que gente não cobra. Muito pelo contrário. Eu tenho alguns diretores que eu tenho conversado, mas esse diretor cobra muito. Eu falo, que bom que ele cobra muito. Eu prefiro trabalhar com pessoas assim, que cobra, que traz resultado, que traz benefícios para a sociedade. Porque quem cobra, quem busca o melhor, sempre a gente traz um resultado significativo. então, o teu nome, né? Quero agradecer, porque você foi quem me soltou os trabalhos, quatro, né? Já foram citados aqui. E os demais, depois de você. Quem foi a próxima, depois de você? Zé Mário e Vanessa. Zé Mário. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? E a Vanessa. Vanessa, sei lá. Entre Ivna e... Foi você? Foi você, Vanessa? Foi você, Vanessa? Foi oficialmente, sim. Não, depois teve o substituto do Zé Mário, né? Nós teve um monte de substituto. Nesse teve um monte de substituto, que a gente também não pode deixar de esquecer. me colocaram também o seu trabalho, o seu nome, né? A sua dedicação, né? E agora, por fim, a Mariela, que está aqui, que trabalha, você colocou o meu próprio menino. Foi? Amar a Mariela? Falei qual coisa, Rafael? Não. É que você falou certinho. Tem gente que é em paixão de Mariela. Mariela. Mariela, né? Pô, pelo amor de Deus, não foi nem quem tem isso. Foi isso aqui. E assim, claro, que nós estamos falando em nome dessas pessoas apenas com a questão de homenagear. Mas a homenagem é de todos os servidores, todos os servidores nossos. E às vezes, aqueles servidores também, que não estão aqui no dia a dia, está lá no campo, que também traz uma contribuição para esse trabalho. Então, por isso é que eu digo que é um trabalho, né, que tem muitas e muitas mãos. que passou lá no Cefete, passou na gestão do professor Dengue, e agora nós estamos, é no tempo que esteve lá com o bem-porro, e agora nós estamos também dando continuidade a esse trabalho. E eu tenho certeza que nós vamos, ainda, nós temos muito espaço para evoluir, nós temos muito espaço para crescer. a gente tem colocado aí, foi uma, uma, não só a dedicação de vocês, mas também colocaram assim, nos colocaram à disposição para que a gente pudesse, assim, chegar ao nível que nós estamos chegando. o IFES, né, o trabalho que nós estamos, os resultados do nosso trabalho, queria citar mais alguma coisa que eu acho que cabe aqui, mas só essa semana, eu não vou desfichar muito não, Mariela, né, mas por exemplo, o campus de Alegre, que é um campus agrícola, e nós, lá no início, Daniel pode afirmar isso, né, nós passamos, assim, às vezes, algumas críticas, porque nós crescemos muito, vocês cresceram muito, vocês vão perder a qualidade, vocês vão deixar, né, de, de, de apresentar o resultado do trabalho que o campus Vitória tem, que o campus, hoje é campus Vitória, mas a unidade do CEPET, né, de Vitória, de Serra, e de Colatina, que eram, que eram, especialmente Colatina e Vitória, né, que nós nos unimos para transformar o Instituto Federal em quatro autarquias, né, e a gente sempre defendeu uma ideia de que nós, juntos, os nossos servidores, em uma instituição que tinha pouco mais de 300 servidores como na época de escola técnica, para 3 mil servidores, a gente tinha condição de manter, né, o nível da qualidade do serviço que nós prestamos, e também a integração das nossas, antigas escolas agrotecas, hoje, no nosso sistema técnico. Então, assim, a Alegre, é um exemplo desse, essa semana que eu comprei em primeiro lugar na rede de matemática, do mundo, naquele encontro, né, e também na UBAP, né, da água pecuária. Olha o bem, ganhou um prêmio, o prêmio PIC Guar, essa semana agora. O melhor trabalho na área de sustentabilidade lá da região, lá da região do sul. Assim, é fruto de trabalho, de trabalho de um campus, e agrícola, e a gente achava que, assim, como é que vai integrar essas instituições? Lógico, uma característica toda, totalmente diferente, né, com um público totalmente diferente, e hoje a gente consegue manter esse trabalho que nós estamos realizando. E, píadas, os meninos que foram para Taiwan, vou citar agora, o interior, três campos, dois campos do interior, alegre, e malabenex, e o campus de Cariacica. Então, isso demonstra que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo, as atividades que nós estamos realizando, isso está trazendo benefícios para todo mundo. claro, que depende, né, mas, tudo isso depende de muito apoio, e vocês sabem que nós estamos tendo um problema muito sério, né, no orçamento, na instituição, mas que, sinceramente, acho que não vale entrar nesse aspecto aqui, mas, isso é só para mostrar, independente da situação, está favorável, desfavorável, como está desfavorável agora, a gente mantém o nosso trabalho sendo desenvolvido com dois resultados importantes para a nossa instituição. Então, essa semana também recebemos, não sei se é de sombra, mas o secretário da CETEX teve equipe, e a gente, trabalhando dentro de uma proposta da indústria 4.0, né, do Instituto Federal de Instituição, Mariela, tivemos aqui uma reunião importante com o Instituto Cefor sobre a oferta de formação de professores em AD, apresentamos uma proposta para o secretário, e ele vai, inclusive, fazer uma outra encomenda para nós, na área de tecnologia, a gente apresentou a proposta na área de formação pedagógica, né, então, indústria 4.0, formação de professores, nós estamos falando do Brasil, o secretário veio aqui buscar informações, como é que a gente faz a integração com as fundações, ele tem lá um recurso de 20 milhões, sendo 15 milhões para um projeto de 5 milhões para outro, via edital, para colocar recurso para os outros institutos federais na área de ciência e tecnologia, na área de inovação, de empreendedorismo, que ele veio aqui buscar conosco, ele veio ver na nossa fonte para buscar como é que a gente produz isso, como é que a gente faz isso, como é que a gente trabalha com isso, olhando para uma atividade que nós fazemos bem no Instituto Santo que é a relação com a fundação, vocês sabem que no Brasil tem dos 42 que compõem o CONIF, apenas 9 institutos tem fundação, e que nós no Instituto Santo, nós estamos apadrinhando, né, 7 outros institutos, nós estamos sendo, nós somos fundação de apoio de 7 outros novos institutos para apadrinhar esses institutos, e em 5 anos eles poderem ter condições de trocar a sua fundação. Tem São Paulo, por exemplo, que nós estamos apadrinhando, São Paulo, é um instituto antigo, é o maior instituto da nossa rede, e a gente está desenvolvendo a atividade. Então, sim, são questões, né, que, nessas horas, é bom a gente trabalhar, é bom a gente tratar, é bom a gente falar dessas coisas, que muitas vezes os nossos servidores, no dia a dia, da sua atividade, da aula, das suas aulas, ou da sua atividade administrativa, ou pedagógica, a gente não tem essa oportunidade de a gente fechar, mas é de a gente falar. E fechando, né, a minha conversa aqui, eu queria, também, o Cid está acompanhando diariamente, né, mas nós estamos muito próximos, né, falando próximos, a gente não pode, né, de nós conseguirmos o nosso doutorado, né, nós vamos receber agora dia 31, confé, ou seja, 31 a diligência, né, do doutorado, que foi o significado que o nosso doutorado está caminhando, Cid, a gente, falei com o Dênio agora, pedi apoio lá para que ele, a secretária, no dia da visita, eu vou, eu vou tentar falar com o comentário, eu vou falar com o secretário Vitor, né, para ver se ele também, se a gente consegue fazer ele participar, mas está aqui já o pedido a dele, e a, dele como presidente da FAPS, e também, é, articular lá com a secretária de Ciência e Tecnologia para servir, né, de, de, para fazer essa tratativa com a CAPS, e a gente conseguir passar nessa prova final, né, para avaliação do nosso primeiro doutorado, o doutorado que o Cid me coordena, né, e tal, é, um sucesso, né, enorme, e, tanto, o Cid, na equipe, dos professores, é fácil que eu regi dos professores também, a gente, empenhado, muito empenhado, para a gente ter o nosso primeiro doutorado, já tem submissão de outro, viu, gente, tem, já tem uma submissão do outro doutorado, é, indústria 4.0, né, então, nós estamos caminhando, na verticalização da nossa instituição, claro, né, que tudo isso, quando sou a presencial, mas estou falando também do trabalho que nós estamos produzindo, do, do, o início da educação, né, a distância, a gente está fazendo o que eu erro, mas aí a Mariela me puxa a orelha, né, e aí eu falo direito, tá bom? Mas, é, sexta-feira, deixa eu lhe falar, né, eu quero, mais uma vez, chamar aqui, vem cá, Mariela, tá, espero que, em seu nome, aqui, das demais servidores, te dão, um abraço, porque esse abraço, sejam sensíveis, todos vocês, tá bom? Parabéns, 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 muito obrigado. Rapidamente. Por favor, claro, por favor, Um pouco de vergonha, gente, um pouco de vergonha, mas falei, hoje, hoje eu falei, que é dia de gratidão, e comemoração, e quando eu vou de vergonha, eu queria chamar, Vanessa Zezinho, e Irina aqui, para eu conseguir falar uma coisa. Parabéns, eu vou falar para vocês, para mim, eu tive a sumir, já que eu falei, que para mim, é uma responsabilidade, muito grande, eu falei, continuar o trabalho deles, aqui, e falei, honrar o trabalho, de cada uma dessas pessoas, que estão aqui, quando eu falo, cada uma dessas pessoas aqui, não são só, os servidores do CEFOR, não são só os professores do CEFOR, não são só os ex-diretores do CEFOR, mas é um trabalho, nós apresentamos para o secretário, falando que nós temos 22 canques, e que nós temos 27 polos, o AB, que também são extensões do ING, muito obrigado, por ter lembrado, desculpa, eu agradeço, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, ao trabalho de vocês, e eu falei, eu queria falar, obrigado também, para todos os servidores do Instituto, eu falo, é, Antônio, Manu, hoje, vieram aqui, representando, todos os coordenadores, de curso OAB, não são do CEFOR, mas são até nós, porque do CEFOR, eu aprendo muito com vocês, eu quero agradecer, e no recredenciamento, também tiveram um papel, realmente gigantesco, então, assim, quando, eu sou soltuda, assumi, quando chegou o e-mail, assim, três semanas depois, que o recredenciamento, que estava desde 2015, não tinha acontecido, aí eu assumi, né, chegou o e-mail, o que ia ser, é, 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 tem uma sorte, né, e esperou, mas eu falei assim, poxa, eu tenho que tentar honrar, o trabalho dessas pessoas, e aí, um dia, eu e o Zé Santão, falam, vamos ver, né, o trabalho, dessa turma do recredenciamento, e quando eu me deparei, com 20 mil arquivos, 25 gigas de informação, e aí, eu queria fazer um agradecimento especial, para toda, toda a comissão, que trabalhou desde 2015, com isso, eu falei, faço questão, de trazer, de, e eu vou falar, no nome da Viviane, que foi nossa presidente, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, ao Zé, que sistematizou uma apresentação, que esses dias eu abri, eu tenho medo de você, Zé, eu nunca vi uma organização, daquele nível, e que, que nós todos da comissão, tivemos que trabalhar, mas eu falei, eu quero agradecer, Viviane, Zé, Vanessa, Jaqueline, Dulce, o Ney, o Aldieres, a Moramei, o Luciano, a Dora, a Nayane, a Larissa, a Livna, a Mariana, a Estéia, a Ruth, que, inclusive, a gente buscava as pessoas, no hotel, nós gravamos para moçar, nós fizemos todo um trabalho, então assim, meu agradecimento mesmo, foi, foi muito bonito, eu falei, foi muita responsabilidade, os três dias, onde a gente corria, atrás de informações, três dias para mim, pesados, estressantes, mas que eu falei, cara, eu tenho muito orgulho, de fazer parte desse CFO, eu destaco, as reuniões que nós tivemos, aqui, maravilhosas, com apoio, de todos os coordenadores, de curso, de todos os coordenadores, de colo, que nos apoiaram, que levaram alunos lá, que fizeram a web, para a gente, então assim, foi naquele momento, que eu falei, caramba, eu amo isso aqui, eu acredito muito, nisso aqui, se a gente tem essa nota, é que todo mundo aqui, trabalha para caramba, muita, muita responsabilidade mesmo, então, eu, eu realmente fiquei feliz, aí eu falei, não quero falar muita coisa, mas eu trouxe, o resultado, do relatório, que, eu tentei, óbvio, quando eu sou, eles vinham, eu estudei, todo o instrumento, todos os relatórios, que eu consegui encontrar, né, e eu falei, muito diferente, o nosso resultado, de relatório, eu queria compartilhar, com vocês, eles falam, que o processo, de avaliação, foi conduzido, com rigor, e preocupação, com a qualidade, do serviço, ser ofertado, pelo IFES, essa comissão, conseguiu perceber, uma equipe, coesa e esforçada, que tem como objetivo, o desenvolvimento, de um trabalho, de excelência, e qualidade, na reunião, com os discentes, foi possível perceber, a emoção, de todos, que, ao relatarem, razões de sucesso, que só foram alcançados, devido à existência, dos cursos EAD, que podem ser acessados, mesmo em regiões, de difícil acesso, e longe, de cidades, de grande porte, com um discente, de castelo, que fez questão, de se deslocar, até a sede, recudo, às três horas, e relatar, o quanto a EAD, ofertada pelo Instituto, fez a diferença, em sua vida, e proporciona, uma formação, de qualidade, em uma cidade, do interior, também foram relatados, casos de sucesso, no ingresso, no novo emprego, entre outros, o corpo docente, mostrou-se, engajado, no desenvolvimento, de uma educação, de qualidade, e possui, formação, adequada, para a execução, das atividades, os gestores, são envolvidos, e comprometidos, em suas atividades, de modo a proporcionar, qualidade, nos serviços, prestados, sempre se falta, diferenciar, em todas as reuniões, onde houve, os relatos, que os gestores, são acessíveis, e prestativos, no que foi possível, realizar, além disso, eu queria agradecer, tenho certeza, que esse resultado, só foi possível, pelo, investimento institucional, Jadim, lá em 2004, quando acreditou, nas quatro meninas, quando essas meninas, o número delas, foram crescendo, quando deixamos de ser, só meninas, né, você tem uma briga, né, e que vocês foram chegando, e que eu falo, eu escolhi, porque eu conheci, esse trabalho, lá em 2007, mas eu tenho muito orgulho, de ter escolhido aqui, então, assim, minha gratidão, gratidão ao Bênia, que continuou, que apostou também, ao Jadim, e aí, Jadim, só, vou finalizar, só queria que você respondesse, vai fechar o seu fone, Jadim? Aplausos. Aplausos. Então, para finalizar, eu vou falar que eu tenho muito orgulho, eu tenho muita gratidão, a todos vocês, eu falei agora, vou ficar falando, a Dulce, que é a educação pública, gratuita, e qualidade, cinco estrelas, né, a gente, a gente, quer falar alguma coisa, não sei porquê, mas eu me lembrei agora, de um vídeo, que foi feito, lá no Cead, né, para a gente falar sobre a educação à distância, bem lá no início, né, eu me lembro que eu acho que foi até o Elton, que estava filmando, não, não sei, então, pois é, eu acho que tudo aquilo que a gente, faz assim, com amor, e com dedicação, não tem como dar errado, né, tudo que a gente realmente acredita, tudo que a gente se esforça, né, e todo o esforço, não é um peso, o esforço, ele, é algo que vem como consequência daquilo, que a gente sente, que a gente acredita, que a gente, realmente, é, tem amor, né, tem amor, então, desde o início, foi realmente um desafio, logo que eu cheguei no IFES, né, tomei posse no dia 1º de março, 2004, né, Jadir, então, você que me deu posse, é, e em junho, a gente, é, com o grupo, já começou essa, essa comissão para pensar a EAD, eu já trabalhava com a EAD, numa experiência, né, com o Daniele, que a gente tinha, numa, numa outra instituição, e foi acreditando, nisso, e agregando, outras pessoas, que também acreditavam, que eu acho que a gente, chega no 5º, por quê? Porque a gente passa, por a gente acreditar, e fazer bem feito, aquilo que a gente faz, né, e aí, muitas vezes, o fazer bem feito, realmente, exige um esforço, mas esse esforço, como eu disse, para mim, eu acho que é a consequência, e o que eu acho mais interessante, assim, é que, né, em toda a equipe, desde o início, né, isso foi sendo agregado, naturalmente, acho que em alguns momentos, assim, a gente passa por, né, alguns momentos mais, desanimados, mas isso, é, realmente é passageiro, porque, assim, é, é muito bom estar aqui, com todo mundo, né, é muito bom, é, trabalhar com todos vocês, né, a grande maioria, e, então, assim, a gente já está trabalhando, há bastante tempo, juntos, e, eu acho que, a gente, né, se completa, nesse, sentimento mesmo, de crescer, de fazer a área do Livres, crescer, cada vez melhor, né, é mais isso, pessoal. Eu me sinto extremamente orgulhosa, da nossa equipe de recredenciamento, aqui, agradecer em nome da Vivi, porque foram quatro anos, que pareceu que não terminava nunca, juntando documentos, e organizando as coisas, para a gente conseguir mostrar, e ter essa nota, mas, como a Irma citou, como a Mariel, a gente teve essa nota, foi, lógico que a gente conseguiu mostrar, né, mas a gente só conseguiu mostrar, porque a gente fez, e quem fez foram todos nós, e muitos que não estão aqui também, que estão lá nos polos, estão lá nos campos, né, nossos professores, nossos tutores, nossos coordenadores de polos, nossos coordenadores de curso, e todas essas pessoas, que arregaçaram as mangas, para tentar, sim, Mariela, fazer uma educação pública, gratuita de qualidade, cinco estrelas, né, então, realmente, há muito esforço, para isso, que fazer qualquer coisa é fácil, fazer com qualidade, com dedicação, e com amor, que a gente sempre fez, isso não é fácil, e a nossa equipe, com certeza, está, está de muito parabéns, porque, naquele dia, que a Mariela citou, que veio a equipe, eu lembro, teve uma hora, eu não estava, na hora dos alunos, por ficar de fora, na hora que terminou, que eu fui lá, tinha uns alunos saindo, e alguns eram da pós, até em formato de educação, fui agradecer, aí, a equipe do recredenciamento, ela até saiu, na hora, não, obrigado, vocês terem vindo, de tão longe, não, não sei, eu não tenho que me agradecer, é o mínimo, que eu posso fazer, pela instituição, que fez tanto comigo, da minha vida, então, você ouve, essa arrepia, para a gente, são coisas, essa semana, e Mariela passaram, por uma outra situação, junto com a Rosane, com os colegas, lá no polo de Vitória, e que a gente, vivencia todo dia, o como a gente, consegue incluir, o como a gente, consegue levar a educação, a pessoas, que não teriam acesso, eu tive um aluno, agora, do Sinat, orientando também, que como mudou, a vida dele, o fato de ter feito, antes, o que abriu a porta, para o mestrado, foi ter feito, a pós-informática na educação, que nós ofertamos, então, gente, agora, é um momento, de comemorar mesmo, porque, nós trabalhamos muito, falamos muito, temos direito também, de uma hora, poder comemorar, e gritar, que nós somos nota 5, esperamos muito, para gritar isso, é um horário, era um horário, que é sério, Paulo, obrigado, Paulo, 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 a gente, queria agradecer, a confiança da instituição, a confiança da instituição, no nosso trabalho, eu estou aqui há 11 anos, fiz 11 anos, dia 22 de setembro, passa voando, nesse tempo, bastante tempo, em cargo de gestão, graças à confiança, fora o tempo que eu fui aluno, para o seu nome, então, assim, agradecer a confiança da instituição, no nosso trabalho, que essa nota 5, também é fruto disso, e, eu, já passei por todos os setores, do CERFOR, eu só não fiquei na CGTI, que era um monte, onde eu disse, estava gostando, nos outros, eu já fiquei, praticamente, a todos, e eu consegui ver o trabalho, de cada um, nesses setores, nesses anos todos, então, só agradecer a equipe toda, e ao ITERS, pela confiança no nosso trabalho, valeu, de serra, de serra, de serra, de serra, então, gente, obrigada, estamos todos muito felizes, mas é dia de comemorar? Vamos comer todos? parabéns, parabéns, aqui eu venho, para fazer, eu venho, parabéns, cantar parabéns, só porque não, parabéns, 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 A Líndia da Líndia, a Líndia do Pai, A Líndia da Líndia, a Líndia do Pai.